Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado, pela Rádio Senado. Senhor presidente, a pandemia do coronavírus continua crescendo de forma rápida e intensa no Brasil e no mundo. No Brasil, já temos mais de 22 mil pessoas doentes e mais de 1.200 mortes. E há, inclusive, uma previsão do Ministério da Saúde que os meses mais duros, mais difíceis, serão maio e junho, quando uma tragédia sanitária poderá acontecer no Brasil. No entanto, na contramão desses fatos, nós estamos vendo alguns governantes, prefeitos, governadores, querendo relaxar as medidas de isolamento social, alguns querendo ampliar a parcela do comércio que está aberta, outros querendo abrir para a indústria e até mesmo os que querem fazer em voltar as aulas nas escolas públicas. Lamentavelmente, além disso, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que deveria ser um grande líder capaz de unir o seu povo para lutar contra a pandemia, continua a sabotar todas as ações das autoridades de saúde pública. No último sábado, visitou um hospital em Goiás, reuniu grandes aglomerações, apertou as mãos das pessoas e confessou que a sua estratégia é de que a maior parte dos brasileiros sejam contaminados por essa doença sejam contaminados por essa doença, para assim criarem imunidade. Nesse mesmo dia, um grupo de bolsonaristas fechou avenidas em São Paulo, dificultou o atendimento médico a partir de ambulâncias que ficaram presas no trânsito e defenderam irresponsavelmente a volta ao trabalho. E ontem, o próprio presidente da República, falando para um grupo de pessoas religiosas, disse, sem qualquer base científica, que o vírus está indo embora. E nós sabemos que isso não corresponde à verdade. É importante lembrar que os países que obtiveram melhores resultados no enfrentamento à pandemia do coronavírus foram aqueles que adotaram medidas radicais de isolamento social. É o caso de Portugal, é o caso da Argentina, que apesar de terem bons resultados até agora, não abrem mão de manter por mais um tempo as medidas de isolamento social para impedir que a pandemia volte a crescer nos seus países. Um outro dado importante é lembrar governantes que, assim como o Bolsonaro, menosprezaram a doença e que hoje não só reconhecem a importância do isolamento, como foram elas próprias vítimas da não existência de isolamento social em um determinado momento em seu país. Lembremos o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que foi acometido da doença e que depois reconheceu, inclusive, a importância do Sistema Nacional de Saúde inglês, que é público, gratuito, integral, assim como é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Os países que têm sistemas públicos, estatais, estão se saindo melhor do que aqueles onde só quem tem acesso à saúde é quem tem dinheiro, como é o caso dos Estados Unidos, onde está o maior número de pessoas mortas e de pessoas doentes pelo coronavírus. Por isso, o Sistema Único de Saúde brasileiro é uma conquista fundamental da nossa população. Nós estamos vendo também nesse período a realidade do Brasil, uma realidade que piorou bastante ao longo dos últimos quatro anos e que mostra a desigualdade, a pobreza, a falta de saneamento e de habitação, que muitos brasileiros estão tendo conhecimento disso só agora. Por isso, é fundamental que nós tenhamos políticas dirigidas a esse segmento da população tão abandonado o tempo inteiro ao longo da nossa história e que possamos garantir a eles, nesse período, uma condição mínima de sobrevivência para que possam, com dignidade, ultrapassar esse período tão sombrio da nossa história. Obrigado. Obrigado.